Salve galera do Glass Bullet, na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, hoje eu venho trazer uma dica muito importante aqui para vocês, beleza? É um aviso que saiu lá na página oficial de Last Day, tudo bem? Da Kefir, ela publicou até a própria Verônica aí, tudo bem? Algumas pessoas também vieram me falar aí no WhatsApp e informar sobre este acontecimento Um grande salve aí para o Freg, tamo junto! E galera, saiu aí esta informação, vou traduzir aqui para vocês, né? Pois a página oficial lá do Facebook é gringa, tá? Então os conteúdos que vêm de lá, é tudo em inglês, beleza? Então vou traduzir aqui para vocês, explicar qual procedimento que você deve estar fazendo aí sobre isto, beleza galera? Então, se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, hein? E deixa aí seu likezão no vídeo aí para este conteúdo, este vídeo chegar a alcançar aí mais pessoas nessa plataforma YouTube, beleza? Então, começando aqui, ó, o que eles disseram aqui sobre a respeita de motores e geradores, tá galera? Ó, gostaríamos de avisá-los sobre um ligeiro ajuste a cerca de um ano O número de motores e geradores que você poderia trazer para a sua base foi coberto a 5 peças Então você só poderia estar trazendo 5 de cada um aí, tá? O motor enfiljado, o motor azul lá que é o limpo, né? E geradores, você poderia estar trazendo 5 de cada aí para a sua base, beleza? Aí, continuando aqui, ó Alguns jogadores costumavam coletar quantidade anormal destes itens, afetando o desempenho do jogo Depois... Depois, os motores e geradores extra foram deixados nas suas bases Mas agora vamos cortar o excesso, hein galera? Eles vão cortar o excesso aí desses motores que tem já na base, hein, ó De longe, você pode manter 10 giradores, 10 motores intactados e 10 motores enfiljados Mas estes números, eventualmente, serão reduzidos em 5 novamente Aqui ele tá falando que está avisando aí, né? Está avisado, está pré-armado A tradução saiu meio errada aqui, mas tudo bem E coloque os itens excessivos para usar até que seja tarde demais, beleza galera? Então, você poderá somente ter 5 de cada de novo aí na sua base, beleza? 5 geradores, 5 motores intactos, que é aqueles azuis E 5 motores enferrujados, beleza galera? Eu vou trazer aqui a solução para vocês, né? O que muitos estão falando aí é que para você poder estar usando os motores aí Lá na Jane, né? No posto de gasolina Você poder estar upando lá a sua moto, tudo bem Mas o que eu faço, beleza galera? Eu sempre deixo os meus motores e geradores na torre de vejia e no bunker Beleza galera? Então, o que acontece? Eu não sei informar, beleza? Não tenho certeza se acontecerá um bug, tá? Eu vou testar, eu vou fazer isso É o que eu vou fazer, tá galera? Se você quiser, você pode estar fazendo também Eu não vou levar os motores nem geradores para poder estar upando lá na Jane, beleza? Eu vou deixar eles... Eu tenho acho que uns 2 geradores na base Eu vou levar ele tudo lá para a torre de vejia Vou deixar tudo lá, tá galera? Se não sumir nenhum, então vai acontecer, digamos, este bug, beleza? Na mensagem aqui está dizendo que você não pode levar para a sua base Mas não está dizendo que você não possa estar armazenando em outro local E para quem... Todo mundo já sabe aí Nesses locais não resetam A não ser se eles resetarem esses locais E não... Eles não passarem esse informativo aqui Beleza? A não ser se eles mudarem Tudo bem? Eles podem estar mudando aí Trazendo outra informação Aí eu trago para vocês aqui o quanto antes Então é importante você estar inscrito aí no canal Para se caso surgir alguma novidade Aí você já saber em primeira mão Tudo bem galera? Então esta é a solução Deixe aí os seus geradores, motores Fora da sua base, beleza? Deixe aí no bunker, torre de vejia É o que eu estou fazendo, beleza? Não tenho certeza se vai funcionar Mas praticamente aí é uma coisa meio óbvia, né? Eles se informaram que não pode deixar na base Mas não tem nada dizendo ali Que vai sumir se você estiver armazenando em um outro local Então esta é a alternativa que eu vou tomar E vou passar aqui para vocês, tudo bem? Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre isso Se vai dar certo Se realmente Nossa caramba Bem, vai dar É isso mesmo Vou levar tudo para lá Ou se você tem algum contra também sobre isso, tá? Vou deixar aí a área de comentários Para vocês debaterem sobre isso Vou estar lendo todo mundo E respondendo, tudo bem? Provavelmente aí Eventualmente mais para frente Eu posso estar gravando um vídeo aí Com os seus comentários, tudo bem? Então um grande abraço E até o próximo vídeo Fui!